Boa tarde, sexta-feira, o segundo projeto da Cláudia Pavan, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom. Bem-vinda. Obrigada. Então, gente, aqui está o projeto, o segundo projeto, né, é um... A Cláudia vai explicar. Ele é um porta-recados, mas ele também pode servir como porta-fotos, porque no lugar dessas tagzinhas, a gente pode por foto. Então, é bem assim, dá para fazer várias coisas. Tem uma caixinha para colocar recados aqui, né, e tem uma mensagem. Lindo, maravilhoso. Então, acaba sendo uma peça decorativa que tem utilidades, né? Isso, você falou tudo, uma peça decorativa com utilidades, né? Então, além de decorar o ambiente, a gente usa, né, para colocar recados, lista, lembrete, dá para colocar caneta, né, Cláudia? Dá para pôr um calendário do ano que vem, né? Exatamente. Dá para pôr post-it aqui, então dá para fazer várias coisas, né? Muitas coisas. Ter no escritório, no scrap canto, né? Isso, achei fantástico. Dá para colocar uns rebites na parte de baixo, fazer de porta-chave. Nossa, é mesmo. Já virou várias peças. Bem utilitária mesmo, né? Achei que ficou muito linda, parabéns. Obrigada. Muito caprichosa. Muito linda, como sempre. E a gente vai trabalhar com várias técnicas, né, que a Cláudia Pavan adora técnicas. Gosto muito. E a gente vai trabalhar também com uma ferramenta, que é o lançamento da Toque Cree, que é a Tudo em Um. Então, é um lançamento aí da Toque, que vocês vão poder encontrar nas melhores lojas de artesanato. E antes de começar o passo a passo, a gente vai disponibilizar a lista de material com todos os códigos para vocês adquirirem aí. Pega a listinha, vai lá na loja, para vocês poderem procurar, que vai ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, o Lucas vai disponibilizar. Fotografe a imagem, para ficar mais fácil na hora de procurar lá no ponto de venda. Então, a ferramenta principal que a gente vai utilizar é essa daqui, que é a Tudo em Um. Então, a Cláudia vai fazer o passo a passo e vai explicar cada função que ela tem, né, que foi utilizada aqui nesse projeto de hoje. E no final da transmissão, a gente vai colocar o vídeo com todas as técnicas que essa base faz, tá? Então, a Cláudia vai iniciar agora o passo a passo e depois a gente vai ver os vídeos, o vídeo e depois eu tenho alguns recadinhos para vocês também. Então, vamos lá, Cláudia. Vamos lá. Então, primeiro... Eu vou mostrar o MDF, que você... ele cru, né? Sim. Ele vem assim, ele já... ele vem preso aqui, né, com... aqui vem a parte do... Parafuso. Parafuso, eu assumi o nome. Do... parafuso, que eu já trouxe sem e tem essas... Isso aí vem junto... Na verdade, ela já vem presa com parafuso. Eu tirei para a gente já começar sem tirar, né? Para poder recorrar, né? Sim. Tá. Ela é de metal... Ela é de metal. Então, ela está bem resistente. Sim, sim. Então, vamos lá. Muito legal. É linda essa peça. Eu adorei. Para começar, eu cortei esse papel aqui, que eu quero usar essas xícaras e eu também quero usar essa parte daqui. Então, o que eu fiz? Eu tirei a xícara do papel, cortei desse lado assim, ó. Cortei essa parte e vou usar ele assim. Tá. De lado. De lado. Então, como eu quero que isso aqui apareça, eu vou riscar primeiro aonde eu vou colar. Super dica, Lucas. Dica da Cláudia. Riscar antes de colar. Porque aí eu não preciso... Como eu quero que apareça esse desenho, se eu colocar ele aqui embaixo, eu vou perder parte dele, né? É verdade. Eu quero que apareça inteiro. Então, eu não preciso que ele vai sumir mesmo, então não vai aparecer. Não vai aparecer lá, né? Então, vamos lá. Não riscou. Aí eu vou... Aqui eu já posso cortar depois direto. É só esse pedaço aqui que eu me preocupo. Tá. Então... Vou passar cola direto. Sem diluir. Sem diluir. Pode pegar uma agulhão de zinco aqui. Ali com o ar-condicionado aqui, tá? Hoje tá calor. E a gente tá na neve, parece. Tá bem frio aqui dentro. O ar-condicionado tá 16 graus, já fazem duas horas. Daqui a pouco a gente começa a tremer. Daqui a pouco a gente... Eu adoro o ar, então eu tô suspeita. Lá fora tá um calor, minha filha. Dá graças a Deus que aqui tem ar. Aqui tá um inverno aqui dentro. Vai tá gostoso. A gente gosta da água, vai dar ano. Isso. Aí passa com... Passa com rolinho, eu gosto do com rolinho. Quem gosta mais de pincel, vai passar com o pincel. Aí é... Eu prefiro rolinho também. É? Acho que mais prático. Também. Vai mais rápido, parece, né? Aqui eu tenho que lembrar do lugar do furo. Porque vai ter o furo aqui. Porque depois a gente fica que nem doida procurando. E aí como você lembra? Você já furou? Eu meio que... Não, eu olho. Eu não furo antes, não. Porque ele tem uma altura, mas às vezes ele não aparece. Então a gente vai tentando. E aí fica como que você faz. Porque eu já iria ali com agulhão pá. Agora? É. Mas aqui você não consegue muito ver, né? Consegue. Boa dica. Porque eu fico procurando. Acabei de aprender uma. Eu também desesperado. Eu vou perder esses negócios. Aí passa a dobradeira. Dobradeira deitada. Sim. Deitada. É. Eu normalmente passo assim. Tá em penta. É, em penta. Mas pode passar assim também. Ela vai fazer a mesma coisa. A deitada que eu digo é deitada, não assim. Ah, tá. E aí, viro ela e vou cortar direto com o estilete aqui. Direto na base. Aí a gente olha o verso e já se apaixona pelo verso. Olha esse papel. Aliás, eu não passei aí em cima, né? Pega o pincel ali, ó. Eu acho que... Tem um pratinho ali, Cláudio, se você quiser. Não, vai com rolinhos. Não, vai com rolinhos. Não precisa não. Vai com rolinhos. A cola não dilui, né? Não, não precisa. Essa cola é maravilhosa. Maravilhosa. Aí eu vou vir com esse outro papel fazer... Vou fazer as montagens, né? Porque ela não vai caber mesmo uma folha inteira. Tá. Né, na peça. Então... Qual é a medida dessa peça? Pega lá a régua. Vamos falar pras meninas mais ou menos a medida. Vamos. Mas a régua que a gente... Vamos medir pela base? Vou. Aqui, ó. 20... Tem 40 por 30. Mais essa parte daqui de cima, né? Não, já medi a parte. Ah, tá, tá. É aproximadamente... É, 30 por 40. Então sempre vai precisar mesmo ter uma... Bem legal, né? Vai precisar de qualquer forma de fazer essa emenda, né? E outra, né? Quanto mais emendas, mais bonito. Mais bonito fica. Mesmo que desce, né? Mesmo que desce. Precisa de... A gente põe uma emenda em cima. E aí agora eu vou colocar esse daqui. Tá. Então também passa a cola. Você passa a cola e depois corta, é isso? Depois eu corto. Tá. Mesma coisa. Aliás, eu acho que tem um furo aqui que eu precisava ter olhado. Tem. E aí a gente já faz. Porque você não te persperde ele, né? Isso. Só toma cuidado um pouquinho com a câmera de cima. Não. Não entendi. Você colocou um cabelo na frente da câmera de cima. Não tem isso. Não vou perguntar qual é a cor da tinta que você usa. Não uso tinta, gente. Desculpa. Ah, mentira. Juro por Deus. Não uso. Tenho um fio de cabelo branco. De verdade. Já fiquei com inveja. Apareceu esse ano. Estou muito preocupada. É o único que tem. Aqui não tem problema porque vai ter um papel em cima. Tá. Esse papel está maravilhoso. Maravilhoso. É uma coleção nova da Toque Cree. Lançamentos. Bobane. São papéis de qualidade. São papéis dupla face. Tem mais um antes? São três, né? Um do que? Num furinho. São três furinhos. São três. Olha o verso, que lindo. Maravilhoso, né? Você lembra mais ou menos o valor que você pagou nessa festa, Cláudia? R$28,00. Super barato, né? Muito barato. É uma peça grande, né? Ela é. Por ela ter essas coisas de metal... Ela seria mais cara, né? Então a parte da frente... É isso daqui. A gente vai colar as faixas, né? Então eu cortei já. Eu já trouxe cortada essa daqui, pra pôr aqui. Tá. E essa daqui. Pra pôr aqui assim. Beijo, Luciana. Lu Davi. Oi, Lu. Beijo. Amanda, Fátima, Erenice. Oi, Erenice. Beijos. Beijos, meninas. Tão mandando um coraçãozinho. Cris. Beijo, Cris, Joyce. Aqui eu vou direto, como não preciso passar o rolinho, eu vou direto, não precisa passar tanta cola, né? Papel no papel eu já uso direto só um pouco de cola. Você não quer falar pra gente as medidas da faixa? Vou falar. Isso aí você cortou ou foi o que sobrou? Não, você cortou mesmo. Isso aqui eu cortei mesmo. Cortei porque quando eu tava pronta, aí tava só esse branco. Aí eu falei, tá faltando alguma coisa. Aí você vai colocando as faixas. Aqui tem seis centímetros pela largura da peça. E aqui tem quatro e meio, quatro pela largura da peça. Mas aí não precisa ser exatamente a largura. Aqui eu coloquei maior porque tem essa pontinha, né? Pra não correr o risco, é, pra não correr o risco de não sair. Chilete de precisão, muito importante pra essa hora. Muito importante. Então, esse daqui é a frente. E aí depois agora a gente vai... Vai pros detalhes. Vai pros detalhes. Ó, ele vai ficar desse jeito aqui. Tá. Tá. Então, aquela parte que você falou, né? Que você... A flor vai aparecer. Você alisou aqui a flor, né? Sim. Tá. Agora a gente vai fazer essa parte de cima, que é a moldurinha. Tá bom. Eu seguro aqui pra você. Então, esse papel aqui, aí eu fiz direto na caixa. Só que como eu gostei muito desse desenho, eu coloquei ele mais pra baixo, pra não perder esse desenho. Então, como eu gostei muito desse desenho aqui, pra não perder o desenho e ele ficar só uma pontinha aqui, eu trouxe ele mais pra baixo. Tá. Cadê a... Deixa eu pegar a pintina. Pra cortar a parte de cima. Essa base é maravilhosa. Tô gostando. Você vai cortar as tirinhas que vai formar a moldura. Na verdade, eu já vou cortar... Não vou cortar a tirinha. Eu vou colar direto e depois eu corto na madeira. Eu só vou tirar... Só tirei a parte de cima mesmo. Ah, tá. Eu vou colar assim. Ah, você vai virar ao contrário? Eu vou virar ao contrário. Só vou precisar... Fazer assim, na verdade, né? É isso aqui que eu vou fazer. E depois eu corto direto na guilhotina, no estilete. Tá. Tá? Se a pessoa quiser usar o retalho, ela pode cortar... Ela pode cortar os retalhos. As bordinhas, né? É que eu quis fazer com esse desenho e aí eu quis fazer a lista toda pra cima. Falei, ah, então já corta tudo de uma vez. Ah, entendeu. Porque depois eu vou usar o quadrado lá do meio pra outra coisa. Colinho. Colinho na peça. Vou mostrar a peça rapidinho que tá sendo feita, que as meninas aqui do Instagram tá perguntando. E, Denise, ó, é essa peça aqui, amore. É uma peça de decoração. Onde você pode colocar a porta-ricado. É uma peça utilitária, né? Sim. E ela pode ser só com foto também, se quiser. Né? Você pendura a foto também, né? Aí aqui eu vou cortar direto, então, com estilete. Eu acho que assim é mais rápido do que cortar as tirinhas e... Não sei, ela tá falando, arrasou, minha amiga. Beijo, Lu. Obrigada. Marlene mandando coraçãozinhos. Obrigada, Marlene. Então, eu acho mais rápido fazer assim, Sil, do que cortar a tira e fazer. Se bem que você pode fazer com retalho, mas assim você vai, cola e já corta. Olha, a Nilce está dizendo que ela é da Espanha. Olha que chique. Olha que chique. Oi, Sil, boa tarde, amiga. Tudo bem? Simone Rezende. Você conhece ela das redes sociais? Faz coisas lindas. Conheço, acho que conheço sim. Só enroscou aqui na cantida. Você tá mostrando a ponta do estilete? É, porque... É, tô. Tô mostrando. A ponta do estilete, gente, que não tá me ajudando. 10 a 0. Tá sem a ponta. Mas a gente vai conseguir. Depois eu tenho uma lixinha pra cortar. E agora, então, na parte de cima, a gente vai colocar esse roxinho. Se eu ver se tem outro estilete pra mim. Ou outra lâmina. Por favor. Eu tenho, mas não aqui. Vai, amiga. Foi. Força da peru. Cadê a cola? O Lucas está à procura de uma lâmina. Achou? Então, agora eu tô colocando a parte de cima. Que eu optei por... Poderia ter colocado o mesmo papel. Mas eu optei por colocar um diferente. Já que é pra pôr outro, vamos colocar um diferente, né? É. Aí é a mesma coisa. Colei, passei cola, colei. Agora dá muita calma nessa hora, hein? Tá. Pelo amor de Deus. Olha aqui, gente. Lâmina zerada. Lâmina zerada. Olha. Agora... Cuidado com o dedo. Agora vai espagarzinho, pelo amor de Deus. Cuidado com o dedo, né? Ai, que beleza. Agora sim. Agora sim, tava sofrendo à toa. Olha que beleza. Olha, até assim dá pra fazer alguma coisa, Sil. Dá. Né? Mas eu prefiro do jeito... Não, também. Mas eu já começo a ter outras ideias. Já começo a ter... Já começo a vir outras coisas na cabeça. E estamos naquela de casa. É. Mas, se quiser fazer uma casa... Opa. Oxe, ele já tomou que eu tô cortando a madeira. 10 a 0. Calma. Na verdade, era um corte só. Tava fazendo dois cortes quase. E pronto. Então tá aqui. Foi. Essas partes são chatinhas mesmo, né? A parte mais legal é de decoração mesmo, né? Aí a gente dá uma lixadinha pra tirar os excessos, onde ficou pontinha, essas coisas. Que acabamento é tudo, né? É. É. Mas aí você pode deixar com calma depois, né? Não, é mais essas pontinhas que ficaram aí pra essa peça, que a gente já vai a de baixo. Que a gente já vai colocar então as pecinhas. E aí nos elementos você vai utilizar a base tudo em um, né? Sim, sim. Vamos ver como que funciona. Sim, a flor, os carimbos. Show. Essa caixinha é tudo na base. Agora a gente procura os buracos. Você podia ir colocando pra mim enquanto eu mostrava o que você acha. Que aí eu vou fazendo as coisas da base. Põe um e eu coloco o resto. Tá. Então é aqui, ó. Vou cobrar, tá? Tá. 50 reais cada um. Aqui é só colocar um para o farabuso. Aí é aqui, então eu encaixei lá e vou colocar. Só. Facinho. Facinho. Mas eu acho que eu tomei os dois buracos demais. Agora eu vou ter que acarar o buraco, mas tudo bem, não tem problema. Tá aqui, ó. Um aqui, um aqui. Tá. Seja feliz. O outro tá onde? Não tá enxergando o outro. Aqui, ó. Cláudia não tá enxergando o outro, mas tudo bem. Vamos lá. Toca o passo a passo. Toca o passo a passo. Se alguma coisa der ruim, gente, a outra peça não tá pronta, que já tá pronta. Então, eu vou fazer, então, eu vou fazer a caixinha. Eu já trouxe recortada, recortar esse papel nas medidas em polegadas de seis e três quartos por quatro e meio, tá? Aí, eu vou pegar a base. Aí, eu vou pegar a base. Aí, eu vou pegar a base. Assim, vai estar se divertindo. Então, aí, o que que eu vou fazer? Faço meia polegada e uma polegada. Como se fosse uma moldura de meia polegada e uma polegada. Isso. Preço esse saquinho branco pra eu guardar as suas pasturas. Obrigada. Meia polegada e uma polegada. Aí, eu vou cortar esse quadradinho que ficou do vinco, né? Os encontrinhos deles. Estão passando um pouquinho o próximo aqui no celular? Aqui assim. Que é no encontrinho dos vincos. Então, eu vou tirar todos eles aqui. Então, pra mostrar que a base também é a base de vinco, né? Você não mostra na câmera de cima como ficou? Mostra. E aqui. Tá? E aí, passa a dobradeira. Onde foi vincado. Na vincadora, né? Você vai reforçar os dois. Isso. Oi, Kátia. Chegou tarde, amiga. Você tava na outra. Oi, Gil Angélica. O Instagram é engraçado que os nomes são diferentes, né? Aí, a gente tá tentando assimilar quem são as pessoas do Face com as pessoas do Instagram. Tá aqui do lado. Aí, aquele meio que eu cortei, eu vou usar pra fazer a parte da frente da caixa. Porque eu vou fazer uma caixa montada. Vai ter essa parte aqui. Depois vai ter uma parte... Vai ter uma parte que vai colar aqui em cima. Que aí eu vou cortar... Que eu falei que eu vou usar daquele miolo da... Da onde eu recortei pra moldura. Tá. Então, essa daqui vai ser... Cadê? Tô olhando minha cola, tá, gente? Oi, amor. Tudo bem? 4,7 e oitavos. 12. Manoel Clemente. Manoel, beijo. Beijo, Manoel. Então... Teroca. A Tita falou que não tá muito bem. Que ela tá passando um pouco mal. Amiga, você vai melhorar. Melhoras. Melhoras pra você. Então, aqui, ó. 4,7 e oitavos. Por 6 e 3... 6... 3 quartos. Não. Não é isso não. Presta a régua pra mim. Réguinha. Tá limpo. É 5... Por 8,5. 5 por 3,5. É o fundinho da caixa. É o fundinho da caixa. Porque ela vai ficar presa naquela... Prisilinha, né? E aí, vou passar a cola. Passa a cola pra mim. Primeiro eu prendo essa partezinha de baixo. Oi, Alex. Beijo, amor. Beijo, Alex. Alex. Conhece? Alex Alves Art Life? Conheço. Como que é, Alex Alves? Art Life. Art Life. Um querido. Você colou o primeiro cantinho. Primeiro cantinho. Pra depois colocar aquela moldurinha. Tá. Tá? Aqui descolou. Eita. Oi, avô. Oi, saudade também, meu amor. E aí, eu vou colar esse daqui assim, ó. Ele vai ser a parte de trás, então não tem problema se ficar aparecendo as bordinhas, né? Ela falou, ouvi a voz, mas vi que a mão não era sua, né? Eu tô aqui gravando o segundo projeto, viu, gente? No Instagram da votação que vai passar na sexta-feira, tá? A gente tá ao vivo. Quem é artista é a Cláudia Pavan, que dá aula em São Paulo. Santo André, São Bernardo, Santa. O Chá de Santista, tudo. Tudo. Onde me chamar eu vou. Onde me chamar eu vou. Onde mais que Uber. Adoro. E aí, eu vou colocar essas aqui na frente, ó. Ficou lindo. Ficou lindo, né? Muito lindo. Mas eu deixei ela um pouco maior, porque eu vou colar primeiro uma na outra e depois que eu vou colar aqui dentro. E aqui também poderia ser um lugar de pôr foto, né? Então dá várias... Várias. Várias formas. Vou mostrar essa folha aqui pro pessoal de casa. Tá. Ó, essa folha aqui é a folha de recortes que a Cláudia tá usando pra decorar. E tem mais uma aqui, a de cartas. Tá, hein? Essa daqui. Linda. Olha, gente, que riqueza essa coleção. Olha aqui, que lindo. Muito lindo. E ela é da mesma coleção do que a gente fez no outro projeto. Então são várias folhas, né? Então eu vou colar aqui. Primeiro eu vou colar um no outro, depois eu diminuo. Vai fazer uma extensão com as duas. Sim. Pra caber aqui, ó. Hum, muito bem. E aí eu corto lá o excesso que é... No olhômetro. Eu faço muita coisa no olhômetro. Você também, Sil? Olha. Opa. Faço e não faço. Depende do papel que eu tô usando. Se é um papel básico, eu até faço no olhão. Se é um papel que eu amo muito, 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 aí eu meço tudo pra não perder nenhum pedacinho. Eu não, eu vou cortando. Aí eu vou colar, então, em cima. Então essa é a frente do... Colinho. Tá? Show. Então essa é a caixinha. Agora eu vou fazer a parte da roseta. Tá. Roseta, os carimbos, né? Os carimbos. A gente vai utilizar as funções da base. Da base. Então aqui eu já cortei uma polegada, uma faixinha, pra roseta. Quanto de largura tem? A largura tem o tamanho da folha mesmo. Não. Largura. Uma polegada. Tá. Cadê a dobradeirinha? E aí eu vou vincar a cada meia polegada. Meia, tá. Isso. Isso. Aí ela para aqui no sete e meio, aí eu volto e começo de novo. Como tá a folha com 12 polegadas, né? Vira ao contrário. Vira ao contrário e faz de novo. Porque a base termina aqui, né? Apesar da régua tá lá. E aí é só fazer a sanfoninha. É aqui ou lá? Não, na câmera de cima. Aqui eu manusei. Tá. Aí aperto bem. Corto uma pontinha. E vou colar dessa forma assim. Porque precisa ficar essas montainhas, né? Então uma encaixa na outra. Se eu tivesse deixado a outra, teria que... Na verdade, não. Na verdade eu poderia colar aqui, né? Mas não poderia colar na última. Tem que ser uma pra cima e uma pra baixo. E aí eu passo a cola. E é só esperar secar. Muito fofa. Fofa, né? Rapidinho. Aí, do restante desse papel do telhado, da parte de cima, eu vou cortar um reloginho. Não, não é. Deixa aqui. Isso aí, Cláudia. Vamos utilizar os seus alhos. Não, aqui tem muita coisa que dá pra recortar. Tem borboleta que eu vou recortar. Tem muito enfeite aqui que dá pra... Esses pequenininhos, se você não quiser recortar, não precisa, tá? Depois a gente mostra a peça pronta pras meninas identificarem, tá? A gente pode mostrar as outras funções da base. Porque decoração, né? Ah, você usou o furador? Eu usei o furador. Eu usei o furador. Círculo. Prêmio. Prêmio. Mostra aqui. Tá? Tá. Tá. Não vou lembrar, você já sabe. Eu tá. Não sei se é pra mim. Tá. Aí faço mais uma rodinha, pode ser de outro papel, pra pular embaixo. E aí, é a parte que a flor cria vida, que eu falo, né? Porque a gente aperta pra baixo, ela vai pra cima. Aperta pra baixo, ela vai pra cima. Então junta todo mundo. E faz isso aqui. Segura aqui pra mim, Sil. Segura. Por favor. Aí a gente pega a banana. Calma aí que ela tá viva. Eu falo? Essa flor é uma flor viva. Deixa eu pegar o outro. Aí cola aqui com a fita banana. Eu gosto de colocar um pouco de cola, ou cola quente, ou... Além da fita banana, né? Eu gosto de colocar porque cola lá no meio dela, né? Ó. Isso aqui é a florzinha. Linda, né? E aí a gente vai colar na parte de cima. E aí... Muito linda. A gente vai fazer a parte do carimbo. Ah, essa parte é muito legal, né? Vamos aprender mais uma função. Mais uma função da base. Da base tudo em um. A gente vai disponibilizar o link aí. Pra vocês conhecerem, né? Onde tem pra vender. Nos comentários, tá, gente? No Facebook. Então, atrás vem com esses dois imãs. Tá colado um no outro, mas são dois. E aqui... A base vem dessa forma aqui. Com esse daqui encaixado. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um papel. Vou colocar aqui. É um papel maior, né? Esse é o carinho boi em qual? É o amarelinho. É o amarelinho. Deixa eu cortar. Então, a gente coloca o papel. Prende o papel com... O imã. O imã. Porque aí, nesse papel, não tem nenhum desenho, nada. Mas se eu quisesse carimbar em determinado lugar, eu teria como colocar primeiro a... Primeiro a estampa. Eu coloco a estampa sem carimbo ainda. Virada? Sem tinta. Sem tinta. Viradinha pra baixo. Então, eu usei essas três. Aí eu coloco a base de acrílico, aperto. E aí, ela vem pra base. Porque aí ela vai no lugar onde eu quero carimbar. Nesse caso aqui, eu não preciso. Mas tem horas que a gente quer carimbar. Preciso se você quiser economizar, né? Sim. Ou se você quiser carimbar num determinado lugar do papel, né? Aí eu vou com a minha carimbeira. Aí aperta bem pra ir bastante carimbo. Bastante tinta. Bastante tinta, nossa. Carimbei bastante tinta do carimbo. Você não limpa, não, a base? Eu limpo depois. Tá. Não acontece nada, não. Que medo. Só falta acontecer agora, né? É que eu não... É. Mas eu não limpo, não. Ah, tá. E aí aperta. Eu nunca peguei pra ver, entendeu? Não, eu fiz todas as vezes assim. Ah, então... E não aconteceu nada. Aperto. E aí tá carimbado. Show! E aí eu já trouxe elas recortadas. É isso daqui, ó. Muito legal. Aí limpa-se com... Limpa com limpa. Limpa depois eu limpo. O ideal, né, gente, é passar... Logo que usou, já limpar. Porque ele é um silicone, né? E aí o ideal é já passar, já guardar. Que aí você vai ter uma vida útil maior. Sim, sim. E aí da base, então, são essas coisas. Vamos montar a peça? Vamos. Vamos achar o boete. Sem o negócio que eu não achei. Se você quiser tentar, eu não achei. Eu falei pra você que eu era ruim nisso, nessa parte. Que eu furo antes, eu furo o papel antes de colar. Porque depois eu não me acho nesses furos. Aí essa parte de trás aqui eu faço o furo no papel também pra gente encaixar a moldura. Quer que eu mostre como se já tivesse... Só posicionado. Só posicionado. Não precisa colar mais. Então aí agora é assim. Fala um pouquinho o que você fez, o Ronaldo. Já trouxe recortado. Na verdade eu pensei em fazer uma peça mesmo decorativa. Então com uma mensagem que está dizendo aqui em inglês que boas coisas levam tempo. Porque é uma frase pra pensar. É. Verdade. A frase do final de semana vai passar na sexta-feira. E aí esse daqui vai ficar aqui, que vai ter a fivelinha também. A caixinha aqui. Porque aí você coloca os recadinhos. E aí eu cortei. Já trouxe cortada as xícaras pra colar dessa forma aqui fora. Lindas. A borboletinha vem aqui em cima. Eu reparei nesse papel que nem precisa de carimbeira nesse papel. Não precisa. Ele já tem todo... É muito lindo, né? Ele é. Aí as borboletinhas eu dobro, né? Colo só essa partezinha do miolinho dela. Miolinho é ótimo. Do meinho dela. Do corpinho. Do corpinho. E essa daqui vai ficar aqui assim. Tá. Então decoração, gente, aqui na outra peça tem alguns elementos a mais. É, tem acho que daí tem os... Vamos mostrar aqui. Os lindrinhos. Trocou. Ó, tá quase idêntica. Nem. Então aqui tem os elementos, né? Vamos aproximar aqui na câmera de cima. Ó. Então esse papel, essa coleção da Bobane, by Toque Cree, né? Distribuída pela Toque, é maravilhosa. Ó. Ela também forrou a parte de trás. Que ela é muito caprichosa, essa menina. Tem que ter, né? Muito caprichosa. E aí vai dar criatividade, né, Cláudia? Sim. Tem gente que gosta mais cheia, tem gente que... Pra mim tá de bom tamanho. Pra mim também. Meu coração ficou lindo, eu amei. Também, obrigada. Cheia de técnicas, com essa base incrível, né? Que ajuda e facilita muito a vida da gente. Verdade. É, antes de encerrar eu quero dar um recadinho. Então a gente tá com a Black Friday nas lojas, os principais clientes. Aqui. Essa identidade visual vocês vão encontrar nas melhores lojas. Sim. E o que isso quer dizer? Que se tiver essa identidade visual, vocês vão ter até 40% de desconto em alguns produtos. Tá? Então a gente já mostrou aqui algumas vezes o catálogo desses produtos. E aí procurem por eles na loja. E digam pra gente se vocês realmente encontraram esses produtos. Cobrem o lojista, tá? Porque a campanha foi bem bacana e muita gente adquiriu aí. E outra dica pra vocês também. É a loja oficial da Toque Cri. É uma campanha que a gente disponibiliza alguns produtos pra vocês poderem comprar. E a gente também vai disponibilizar o link pra vocês. Tá? Então tem algumas ferramentas lá. Acho que vocês vão gostar. E alguns furadores também. Entrem lá e não percam essa oportunidade de comprar da loja oficial da Toque Cri. Tá bom? Quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. O capricho e tudo mais. Obrigada. A Cláudia dá aula em São Paulo, como eu já disse. Embaixada Santista, ABC. O Lucas vai disponibilizar aí o Instagram dela. Acompanhe a Cláudia nas redes sociais. Ela faz muita coisa, muito menial e muita coisa linda. Obrigada. E é isso, gente. A Cláudia vai se despedir. Manda beijinho pras meninas. Beijo, meninas. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Sil, por essa oportunidade. E por me ensinar sempre, de novo, falar a mesma coisa. Mas eu vou falar sempre. Que eu aprendo muito com ela desde que eu entrei na Toque Cri. Obrigada, Muita. E a gente vai chorar. E daqui a pouco a gente chora. Eu vou ser graça. São muitos anos. São muitos anos. De troca e experiência. Verdade. Muito aprendizado. Gente, ficamos aqui sexta-feira, sextou, graças a Deus. Graças a Deus. Bora no final de semana, se inspirar nas peças da Cláudia e fazer muito artesanato. Tem loja que abre sábado, né? Já vai comprar peça. Já vai comprar peça. Obrigada, gente. Até a próxima. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Beijos.